Tekken Tag 2, finalizando com todos os personagens, vambora! O ultimo que a gente finalizou foi com o Paul, agora a gente vai finalizar com o Bob, certo? Bob! Manila! Nossa, tem espaço pra gente poder fazer skins o que a gente quer, deixar um jeito. No Williams! Me no Williams! Seja pronta para a próxima batalha! Olha! Minha irmã ali, olha! Toma! A Ana! Round 1 Fight! Como é a Nina aqui? Cadê? 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 Você ganhou! Tenho! Eu também ganhou! Estou pronto para o próximo cara. Rave-se-se. Essa dupla que a gente controla também lá no 6, na reta final. Eu vou ter uma assistência. Rave-se-se. Rave-se-se. Fute-se. 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 E aí Acabou. TAPA! Você ganhou! Sim! Fique prontos para a próxima batalha! Bichalipi Jack. Vem e pegue! Ronda 1. O 6 era lento. Tinha bastante load lá. Caramba, foi mais lento. Mas... Na época do Play 1, faltam tantas vezes que eu jogava que tinha load. Não sei que tinha o F1 antes do Play 1. Nossa! Tá tudo. Eu não fiz Mortal Kombat aqui. Aí, por exemplo, no Play 1, você é Mortal Kombat Thriller. Pra Play 1, pra... Pra 64 também. Pra 64, né? Round 2. E quando você jogava com o Shang Tsung no Mortal Kombat de hoje, toda vez que você ia se transformando em alguém, o jogo dava um... Travava um pouquinho. Toda vez. Deve ter um jogo. Então... E isso ali, só um dos jogos, né? Um jogo que você ia jogar, que você perdia. E ia voltar, load. Eu sei que tem... Hoje a galera não aguenta muito load. Mas... Mas pra mim, não esquenta não. Igual, Starfield tem esse lance, né? A próxima batalha! Ah, mas a sua skin é diferente quando você está... Ah, apesar que aqui nesse modo pode ser que você esteja usando itens. Essa é a roupa da Fina. Muito louco, hein? Ih, que bonito que esse metrô, né? Se você fazer o metrô... Olha, que legal isso aqui! Você ganha! Precisa para a próxima batalha! Feng e Asuka. Asuka tem uma treta com o Feng, né? Tem uma batinha, né? Ele matou o pai dela. Vamos dizer assim, né? Fight! Opa! 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 o que seria esse bônus, Sebastian e o Tiger, o Tiger ta com visual um pouco aqui mas o Tiger eu não sei se tem final, por exemplo quando eu fui, é o do rio lá no time quando eu fui no menu, lá de ver os sinais, não tem ele lá, só o personagem que não tem o cara caiu, o cara caiu, perdeu o meu nome, super legal eu já tenho uma certa idade, mas sabe lutar é eu não sei, é ele que ensinou a Líbia a lutar também, não sei não, não, pode ficar com ele não, não, pode ficar com ele tá, 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 temão mano, nossa, faz isso e os cara ta pegando peixão, gostei você ganha hum lucky boss mais uma dinheiro dinheiro get ready for the next battle olha os homens ai ó que alegria fortunate fighter será que vai ter uma fortuna não to gastando né omae to kumutura na round 1 fight tchau a filhinho é é é é é é é é é A anima está gostosinho jogar aqui Que legal Eita Estouramos Get ready for the next battle Round 1 Fight Round 2 Eu tenho vontade de me quebrar então quebra Fight Venha Venha Ganado Venha Acabou filho Você ganhou Lucky Box Estou vendo que está passando essa lista vermelha aqui embaixo? Acho que é isso Quando aparece essa lista vermelha aí é pra mostrar que eu estou com sorte, estou estourando, não sei E de repente, depois que aparecer essa lista vermelha aí aparece isso É, estou ganhando vários Lucky Box aqui Eu só aceito né O que pareceu alienígena né, tinha um set desses alienígenas, tinha que olhar no modo história lá, com os momentos específicos É legal na reta final do modo história que você é obrigado se você quiser abrir pra todo mundo Naturalmente você vai querer Tem que pegar uns itens aí pra ficar mais forte, aí pra upar Pô, tem um esqueminha lá numa fase de lá que você poupando, aí você pega uns itens aí pra upar um Meu, depois você fica violente muito forte, tem que tentar o Din E vai ver o Din numa fase lá que tem os demônios junto com ele, meu amigo Parece umas gárgulas Pô, não foi, eu achei que você tem ele ali Ai, ai Muito obrigado Obrigado O que é isso? Be a good little sighting, go stand in traffic. A traffic sighting? Good one. Allow me to warn you that this... ...is a dead-end! Welcome! Speed and... Blaze! That's right. Eita! Somebody save me! Damn it. Isn't there something I can use? Wait a minute. Sorry, I need this. Whoa! Go for it! Yeah! Yeah! You can do it! Speed and... ...way! Yeah, yeah, yeah! Cool! ... ... ... ... ... Boa, bacana Pirei É isso Bob Tekin 2 Pago Se assistiu até aqui Muito obrigado Se cuida E até o próximo vídeo Tchau, tchau